E aí galera, último dia de montagem, os estandes já estão quase prontos e amanhã começa oficialmente a Brasil Game Show 2015. Lembrando que amanhã é aberto para imprensa e business e na sexta-feira dia 9 os portões estão abertos para todos vocês. Estamos agora no local onde vai ser a exposição e evolução do videogame e estão chegando vários arcades. Olha só essa motoca, quem nunca brincou numa dessa? Estamos agora na praça de alimentação. Aqui tem opção para todos os gostos. Picolé, sorvete, sanduíche, massa, crepe. Olha só o tamanho desse lugar. E aqui é a loja oficial da Brasil Game Show. Aqui vocês vão encontrar vários produtos irados, inclusive essa blusa com essa estampa e outras super legais. E não esqueça de se inscrever aqui no canal, porque do dia 9 ao dia 12 de outubro vamos ter transmissão ao vivo do estande do YouTube às 2 da tarde, 5 da tarde e 8 da noite. Espero vocês!